Mora, Mora, Valeu! E aí, eu vou desmaiar! Vá, 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 vá! Uau, 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 uau! E aí, eu vou desmaiar! E aí, eu vou desmaiar! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, 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 sim E aí A CIDADE NO BRASIL